Música Eu sou a Anny, eu moro 4 anos aqui em Santa Catarina, gosto muito da cidade de São José, a cidade está de parabéns realmente. Eu sou de São Paulo e sinto um pouquinho de saudade de lá, mas não consigo mais ir embora daqui, é um lugar maravilhoso, é como se fosse uma magia mesmo. Parabéns São José! Um brinde ao aniversário de São José e aqui estamos, né? Neste espaço fantástico da cervejaria única, que está fazendo o maior sucesso. Também é bom demais o negócio? Sim, muito legal. Ontem mesmo teve uma premiação, o concurso brasileiro de cervejas, na qual a gente foi contemplado com 6 medalhas. Uau! E com a segunda melhor cerveja do Brasil, que é uma Catarina Sour, que é uma cerveja legítima catarinense, com caju e pitanga. Gente, que show! O morango de Rancho Queimado também fez sucesso. Também ganhamos duas medalhas com a cerveja de morango ontem. Nós falamos isso porque já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais de Rancho Queimado, na verdade, de onde vem a cervejaria, mas está fazendo sucesso em diversas regiões aqui de Santa Catarina. E, claro, não poderia faltar aqui no Catlates Market São José, não é isso? Isso, a gente inaugurou aqui junto com o empreendimento em 2020 e está sendo muito legal, muito bacana. É um espaço lindo, né? A gastronomia bem contemplada, com bastante opção. E, claro, a gente aqui no meio das operações com 10 estilos de chope, todos produzidos em Rancho Queimado pela nossa cervejaria. É um luxo, gente. É muito especial. Tem vários tipos de chope e vale a pena você conferir. Venha passar bons momentos aqui no Market de Catlates, junto com o Bruno e com toda a equipe Unica. Um bom chope especial para você. E, qualquer coisa, já garante o hotel, porque é muito bom toda essa experiência. E mais seguro ficar no hotel, né? É isso aí. Pode tomar tranquilo. Então é isso. Obrigada, Bruno. Um prazer. Aí, ó, é para você, São José. Você já ouviu falar da liderança serviços? Gente, é uma empresa aqui de São José com quase 30 anos de atuação. O proprietário dessa empresa, o idealizador desse projeto de serviço e segurança é o nosso amigo Francisco Lopes de Aguiar, que está aqui ao meu lado. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom te ver nesse momento de alegria, de comemoração, ainda mais numa cidade que realmente recebe tão bem o empreendedor, né? Valoriza o trabalho, o serviço. Isso a gente percebe. E você é uma história que você pode contar, né, Francisco? É, graças a Deus. É um prazer também estar aqui com você. E eu realmente sinto muito orgulho de fazer parte desse município, de ter uma história construída nesse município, porque é um município que me acolheu muito bem. A liderança está hoje com quase 30 anos de existência. E graças ao bom acolhimento, ao bom ambiente que se criou aqui no município, nós crescemos e hoje temos cerca de 29 mil colaboradores prestando serviço em vários estados do Brasil. Gente! Grande parte desse pessoal sediado aqui na cidade de São José. De São José mesmo. Uma boa parte. Nós temos uma estrutura administrativa muito grande, que é centralizada toda em São José. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem feito parte também da história de São José. e agradeço muito pela recepção que o São José tem nos dados. Quando vocês lançaram, quando vocês trouxeram, quando vocês criaram essa empresa, era uma época, gente, há uns 27, 30 anos atrás, onde meio que começou a questão de serviços terceirizados no Brasil. Você foi um dos primeiros, porque eu creio que tem mais ou menos essa média. E de lá para cá, foi uma tendência que só se fortificou mesmo. Então, você tem empresas que você, na verdade, terceiriza o trabalho da empresa de vocês, da liderança de serviço. E daí vocês também têm colaboradores que, de alguma forma, também participam, às vezes, em diversos momentos fixos, ou alternando também o período. É assim que funciona? Na verdade, o setor já existia há bastante tempo. Quanto tempo você acha que começou essa área em linha de terceirização? Eu diria que em 1970, 50 anos, 51 anos, 52 anos. Que começou a ter essa procura maior. A empresa mais antiga do Estado hoje tem 53 anos. E eu tenho uma empresa, adquiri uma empresa depois, que foi fundada em 1970, ela está com 51 anos. Então, eu tenho uma das minhas empresas, hoje tem 51 anos. E é nessa linha também. O mercado já existia há bastante tempo. Mas ele se consolidou como terceirização e cresceu bastante a partir do início da década de 90. Todas as empresas que existiam até 1990 eram empresas muito pequenas. E hoje nós temos empresas como a minha, que tem quase 30 mil colaboradores. É uma empresa muito grande já, dentro de Santa Catarina. Imagino que a liderança seja a empresa que mais emprega gente. Não sei se tem alguma empresa com mais de 30 mil empregados em Santa Catarina. Então, o mercado já existia muito bem, mas ele realmente cresceu muito a partir de 1990, 95, por aí. Até a partir da década de 90. E o serviço de asseio e conservação consiste principalmente, são empregados, contratados pela liderança. Nós contratamos um colaborador, todos eles são empregados, nós registrados, que recebem salário, benefícios, etc. E são colocados em determinados postos para manter aquele ambiente limpo. Postos como os fóruns do Tribunal de Justiça, Caixa Econômica Federal, Bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú. Nós prestamos serviço para uma quantidade bastante grande e bastante variada de clientes públicos e privados. Com muito sucesso, gente. Hoje um pouquinho mais sobre a linha de serviço e também segurança através de liderança serviço. E é isso aí. Viva, viva São José. Lembrando que nesta segunda, nesta terça, quarta, quinta, sexta-feira, programa Vera Toledo, direto Record News Santa Catarina, deste espaço, deste empreendimento, Caplat Center, onde nós temos a oportunidade de receber nossos convidados, como hoje esse super empresário, nosso amigo Francisco. E muito mais vamos ter no decorrer desta semana. Fique com a gente, afinal de contas, o município de São José está aí, ó, de parabéns. Até amanhã! Fique com a gente, afinal de contas, o município de São José está aí, ó, de parabéns. Fique com a gente, afinal de contas, o município de São José está aí, ó, de parabéns. Fique com a gente, afinal de contas, o município de São José está aí, ó, de parabéns.